Hello, tudo bem com vocês? Ei, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha, tô se arrumando, começa assim já o vídeo. Pessoal, é... vídeo de usadinhos, né, no ar. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei durante a semana. Eu sou a Vaninha Feitos, do canal Arruda e Cheiros. Tô achando-me desse ângulo não, pessoal, mas tudo bem, vamos. É o que temos para hoje, né? Então, vamos começar com o momento Xuxa, momento Vanuxa, né, dessa semana. Olha, vai pra... Olha só. Vai pra uma querida que pediu que eu andasse anotadinho aqui, amiga. Amiga, eu esqueci, eu não achei teu comentário, amiga. Tudo isso é essa da cidade. Olha, fulaninha de tal cidade. Você sabe quem é, mas eu vou procurar. Pra semana eu digo bem direitinho o seu nominho, tá bom? Então, primeiro vai pra você, especial. Você pediu, você colocou até a cidade. Ei, fala nisso, coloca aí a cidade onde você tá falando, viu? É isso. Se você quiser, né, que eu mando esse especial, eu sou fulaninha de tal cidade, é a cidade que você tá falando, tá bom? Vai pra essa minha escrita em especial, que eu não anotei. Vai também pra Helena Cristina, Jaqueline Ferreira, Gabriela Costa. Jaqueline Ferreira falou que tá orando por mim, né, aquele problema lá. É, a bichinha. Olha, tá sempre por aqui, viu? Minha amiga Gabriela Costa, Maria Carmen Barro, Juliana BR e Suzana Borges. São as duas novatas que eu percebi essa semana. É, Maria Juscileide, Dani Ferreira, lá do canal Nação Perfumada. Renata Bega, Graça Iqueira, Flávia Maria, tá sempre por aqui. Carina Uzeda, Jéssica, com dois S, K, Maria Isabel Penha, Daiane Costa, ou a outra Daiane Costa, a filhinha dela, Lara. E a minha amiga Ambrosina Borges. Olha, quem eu não citei o nome, por favor, deixe de ciumeira. Não fico com carência não, tá bom, amiga? Porque eu tinha até parado, sabe, de mandar beijinho. Tava dando uma... Tava dando fight. Ei, vamos falar os usados? Um beijo, viu, pra vocês, queridos, maravilhosos. Veste-se no meu coração. Ó, eu usei essa semana. Ei, tô apaixonada, dérima. Gente, pensa num perfume que eu tô usando. Ó, meu Deus. Fazia tempo que eu tinha esse perfume, pessoal. Eu não usava esse aqui, ó. Algo, lavanda e algodão. Você já conhece da Marrogani? Gente, esse perfume. Ele é a perfeição. Ele é aquele cheiro clean, sabe? Aquele cheiro que dá você se sentir vontade de ficar sempre perto das pessoas. É isso, pô. Queria melhorar esse ângulo. Essa minha papada aqui tá me tirando do sério. Pô, eu sempre tive isso aqui, sabia? Quando eu comecei a engordar, começou a ficar isso aqui, ó. Mas é isso. Então, pessoal, esse perfume, ele é maravilhoso. Um beijo maravilhoso. Aquele perfume, assim, olha... Eu recebo elogios. Eu nunca vi ninguém falando que não goste desse perfume. Sempre que eu uso. Eu tinha esquecido dele agora. Eu botei pra usar muito. Aí, também usei essa bruma aqui, ó. Love Lily. Tão boa essa bruma. Eu gostei dessa bruma. Porque ela tem um cheiro, assim, bem floral, frutado, sabe? E ela também hidrata. E ela é aquele cheiro que, apesar de ser uma bruma, apesar de ser, assim, ó, diluido, sabe? Ela fica exalando, pessoal. Essa bruma aqui, ela fica exalando. Eu gostei muito. Vou até usar mais ela. Também usei, gente, já comecei com os perfumes, não foi? Olha, eu usei essa duplinha aqui, o Liz. Juntamente com esse aqui, ó. Com esse Jardim de Sol. E aí, ficou tão bom. Você tem que conhecer esse Jardim de Sol? Minha gente, esse perfume. Ele é muito bom. Ele é um cheiro, assim, rico, sabe? Ele é um cheiro rico. Ele é frutado, mas ele também tem uma vibe, assim, chifrada, sabe? Esse. Ele é muito bom. Ele fixa, exala e usei junto com o Liz. Olha, esses dois perfumes aqui fizeram sucesso. Exalaram o dia inteiro. Até eu fiquei me sentindo muito cheirosa com ele. Minha filha Mari elogiou. Mãe, hoje tu tá cheirosa. Mãe, eu tô sempre pois cheirosa. Mas hoje tu tá mais cheirosa do que todos os dias. Mari falou, ó. Esses dois. Também usei esse aqui, ó. O Glamour Miríade. É outro perfume. Você já conhece esse Glamour Miríade? Esse perfume, ele é muito rico. Ele é um cheiro agradável, sabe? Ele é frutado. Ele é floral. É um cheiro elegante. Ele também tem uma notinha de canela. Foi embora, graças a Deus, essa música. Eu tava me tirando do sério. Tem uma notinha de canela, sabe? Mas não é uma canela especiada. Ela fica assim, docinha, sabe? Junto com essas flores e frutas que tem nesse perfume. Eu não pesquisei as notas. Vocês sabem que eu falo aqui o cheiro que eu sinto, né? Não soube estar olhando notas. Usei novamente o meu aroma de ambiente. Mas isso aqui eu passo na roupa, viu, pessoal? Isso aqui não é passar no corpo, não. Porque dá alergia. É muito forte, sabe? Até na hora que você tá passando assim, olha, dependendo. Se você for uma pessoa que tem alérgica, rinite alérgica, essas coisas. Isso aqui ele incomoda. Ele arde assim. Ele entra assim no seu nariz com tudo, sabe? Uma bomba assim. Mesmo. Você dá até uma tosse seca. Aí você passa assim na roupa. Isso é muito bom. Ai, que Deus. Eu poderia fazer um perfume, pessoal, com esse cheiro. Ele é assim, ó. Alecrim e vanilha. Ele fica docinho. Ele exala. Maravilhoso. Aí eu passo na roupa. Passei ele. E eu usei ele em duplinha. Eu usei ele. Ah, ele com esse aqui, ó. Com esse Luna Rosé aqui, ó. Porque ele é fresco, né? Do alecrim e doce. Aí juntou com esse floral aqui e trouxe mais floralidade pra esse cheiro aqui, sabe? Não ficou gourmand, não. Esse perfume, ele é chique, né? Vai na vibe do Chance. Muito bom. Também é um perfume muito almiscarado. Floral chique, super elegante. Tá aí nessa vibe de perfumes assim, né? Perfumes clean, perfumes elegantes e tal. Perfumes bons de usar. Que não incomodam. Tô muito nessa vibe. E aí, essa semana deu tanto floral aqui em casa, pessoal. Usei mais perfumes florais. Não tava muito afim de perfumes doces. Eu tô com calor. É um assunto que do... A mulher fala, meu e um assunto. Vocês, queridos e queridos, já me conhecem, viu? Se você não me conhece ainda, olha, já postou. Meu jeito é esse. Eu não vou mudar, não. Pra gravar ninguém, não. Meu jeitinho é esse. Como se diz? Eu começo com o A e envolto no J e termino no Z. É assim. Ó, usei esse daqui, o Luna. Ai, esse perfume é chique. Clean. É um floral assim, aberto, frutado. Elegante, pessoal. Esse perfume aqui. E ele... Ó, meu. Mudou até de cor. Esse aqui fixa o dia inteiro. Exala. É aquele perfume agradável, sabe? Pra casamento, pra reunião, pra... Pra qualquer tipo de ocasião. Ai, não botei brinco hoje, não. Esqueci. Ó, usei esse paixão irresistível aqui. Muito bom. Acabou. Bem... Flores brancas. Eu sinto nesse perfume aqui, ele tem flor de lis, né? Mas eu também sinto tuberosa nele. Sabe? Floral branco, né? Já tá dizendo, né, pessoal? Ó, também usei esse daqui, o Cabotini. Um chique. De glas. Esse perfume aqui, esse é uma obra-prima. Um floralzão. Verde. De pegada vintage. Potente. Opulento. Minha filha, você tem que ter cautela pra usar isso aqui. Tá bom? Isso aqui é... Tá, é o outro perfume que eu tenho, que eu... Um dos perfumes que eu uso de poucas borrifadas. Quatro borrifadas, cinco no máximo. É isso, ó. O segredo desse perfume aqui é você passar pouco, viu? Passar poucas borrifadas. Porque ele é super potente. Já conhece o Cabotini? Comente aí. Ó, pessoal. Também usei esse aqui, o Cláudia Lady. Esse aqui, ó. Maravilhoso. Pensei num perfume bom. Ó, quando esse aqui acabar, eu vou comprar um de 100ml de tão bom que ele é. Pensei. Um perfume assim, ó. Floral. Chifrado. A Jequiti, ela tem mania de falar assim. Do perfume. Eles geralmente colocam assim, né? É um frutado intenso. É um floral radiante. Vocês já perceberam que eles falam assim, então? A propaganda, né? Do perfume. Então. Eles não falam muito de notas, não, sabe? Geralmente é assim. Flor da manhã. É um radiante. É não sei o quê. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então. Então. Mas esse perfume aqui, ele é muito chique. Ele tem uma vibe assim, chiprada, sabe? Ele tem patchouli. Ele é forte. Ele é a cara da riqueza. Esse perfume aqui, ó. Não tem nada por ele, viu? Mas ele é muito bom. Teve até uma escrita que falou que usa ele com o Luna Radiante. E eu também fiz semana passada. Deu super certo eles dois juntos. Aí. Pessoal, agora vamos para os cabelitos. Ah, não. Esse aqui também. O Glamour Midnight. Esse aqui. Perfumão, viu? Perfumão, minha gente. Isso aqui é para quem gosta de coisa diferenciada. Olha. Eu usei poucas coisas. Estou falando muito. Nove minutos já. Mas vai ficar assim. Assim. Não vou editar, não. Vou deixar. Quem gostar de banhão, assiste, não é não? Assiste. Quem não gostar, vai ir. Então bota assim, ó. Duas vezes mais. Tem aqui, ó. Duas vezes mais. Uma vez mais. Entendeu? Vamos no modo rápido, amiga. Bota no modo rápido. E tá tudo certo. Esse aqui eu usei com... Eu usei com esse. Ai, com esse aqui, ó. Aqui do Noa. Faça. Muito pungente isso aqui, ó. O cheiro. Faça. Depois você me encontra. Só faça, tá bom? Olha. Nos cabelitos. Eu usei esse aqui. O Detox Darlene. Isso aqui foi a minha escrita, né? De rocha. Que me indicou. Muito bom. Cheirinho aquático. Melão, sabe? Muito bom esse cheirinho aqui, ó. Eu usei ele na primeira, né? Pra tirar a impureza e tal. E isso aqui, migas. Isso aqui também é meio inutilidade, viu? Ela disse que usa na casa, usa não sei o que. Eu já passei um pouquinho dele na roupa. Me potei de molho. E isso aqui é muito bom, viu? Limpa mesmo. Então tenha cuidado. Se o seu cabelinho não tiver sofrido, tenha calma. Muita calma. Vá com calma com isso aqui, viu? Ó. Ei, outra duplinha. Fazia tempo, pessoal, que eu tinha esse combozinho aqui, ó. É o Service Supreme Control. Quatro deles. É... Ele... E tem manteiga de babassu. Fazia tempo que eu tinha. Aí eu usei essa semana. Tão bom, pessoal. É sim. Olha. Esse condicionador, olha só. Parece uma máscara. Máscara. Cheiro gostoso, cheiro... Ai. Minha filha, esse aqui é um cheiro de castanha. É um cheiro doce. Não sei o que fica. Eu não tô apaixonada. Fazia tempo que eu tinha essa... Ó. Essa preciosidade aqui. Deixou meu cabelo lindo, maravilhoso. Ceboso. E agora que eu passei a usar. Eita, meu marido apareceu ali, ó. Ó. Já muda o jeito. Já fico logo tímida. Água termal. Eu usei essa daqui. O quê? O quê, meu marido? Você falou aí? Hein? Venha falar aqui, rapaz. Venha dizer de perto. Eu não vou cortar, não. Tô apaixonada pelo perfume, amor. Você também. É minha paixão também. Olha. É... Esse aqui, ó. Vela, olha o Reflection. Esse aqui é muito bom. Faz tempo que eu tenho. Mulher. Mulher. Esse aqui eu... Eu não vou mentir, não. Esse aqui eu uso com muita parcimônia. Eu quero que ele renda. Até que ele dure... Anos. Anos não. Mas já faz um ano que eu tenho esse negócio aqui. Só um pouquinho. Ele deixa o seu cabelinho molinho. Vale a pena, viu? Esse, olha o Reflection aqui, ó. Quando esse aqui acabar. Depois, né? Que eu dei um vídeo de minhas coisas. Vou comprar mais. Novamente. Vou comprar esse aqui. Juntar. Não é carinho. Ah, outra coisa de brincadeira. Que eu vou favoritar, olha. Você já conhece essa máscara aqui? Olha. Argan óleo da Inoa. Essa máscara é muito boa. Menina, se o seu cabelo estiver seco, sabe? Assim, na UTI, olha. E o cheiro fica por dias no cabelo. Isso aqui, ó. Maravilhoso. Olha. Ele é assim, ó. Bem... Ó. Olha. Tão denso, ó. Muito bom. Esse aqui é o óleo de Argan. Melhor que eu já vi na vida. Potente. Ele é um dos primeiros componentes. Olha. Quando você vê assim na composição, sabe? Que você vê que o componente que você procura tá lá embaixo, é porque a concentração é pouca. Isso aqui tá logo no começo, sabe? Ele é muito bom, pessoal. Deixa o cabelo... É... Pra cabelo seco, sabe? Deixa o cabelo bem molinho. Pra cabelo seco, não. Deixa o cabelo é pra cabelo seco. Não, pessoal. Eu queria dizer assim. É pra cabelo seco. Deixa o seu cabelo hidratadinho. É isso. Ó, mulher. Perdoe, Juaninha. Fazia tempo que eu não gravava, pessoal. Tô enrolada. Três minutos. Ô, meu pai. Me ajuda. Ó. Também usei, pessoal. Ah, nos cabelinhos é isso aqui. Cola brilhante. Tô gostando muito disso aqui. Porque ele não pesa no meu cabelo. Usei essa máscara de patauá também. Muito boa. Fortalece o cabelo. Olha. Já conhece? O cheiro disso aqui é bom. Eu tenho duas dessas. Sabe? Ó, chique e retrô. Também. Isso aqui é antigo. Eu não vou nem falar muito dele, não. Isso aqui é frutado. Cheiro muito bom. Mas eu ainda tenho muito. Vou acabar ele. Usei de pantol no rostinho, sabe? É. Eu dei uma pisa no meu cabelo. Fiz selagem, né? Por isso que ele tá assim. Todo ceboso. Aí, pessoal. Dá uma caspinha assim no seu cabelo. Eu passei isso aqui no couro cabeludo assim, ó. Porque fica sofrido, né? Passei no couro cabeludo também. Olha que meu cabelo tá lindo. Eu tô gostando, viu? Tava na dúvida se eu dava selagem. Então, eu dei novamente. Sim, usei isso aqui, ó. Flor de baunilha também. Muito bom. Olha. Bem grossinho. Flores em volta em baunilhas. Mais flores do que baunilha. Ou seja, não é muito tão doce. Sabe? É doce. Teve uma escrita, a Cláudia, né? Cláudia, perfumes e resenhas. Ela é uma escrita. Ela tem canal também, viu? Fala muito bem. Ela falou, não, Vaninha. Não, 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 Vaninha. Na minha pele isso aí fica doce, doce. Baunilha pura. Então, tá vendo? Ó, questão de pele, né? Percepção, né? Na dela fica bem docinha. Na minha não fica muito não, amiga. Essa semana eu até senti mais. Mais do que sou nele, sabe? Você me falou. Não, ele é doce. É doce, amiga. Mas, assim, no meu não fica muito doce. É isso. Eu gosto, amiga. Olha, eu gosto da sua opinião. Gosto das suas resenhas, viu? Você sabe de quem que eu tô falando. Eu acho que eu vou linkar aqui o canal dela. Vocês vão lá, dão uma olhadinha, viu? No canal da minha amiga. Best Forever também. Ó, vi coisinhas miúdas. Pequenas miúdas. Olha o novo. Olha. Ei, eu vou favoritar esse pó aqui. Vegano da Max Love. Esse pó que eu passei essa semana, olha. Olha, ele, ele deixa, ele não é seco, pessoal. Ele é um pó, assim, ó. Tá vendo? Ele é seco, né? Aparentemente. Mas ele deixa a sua pele aveludada. Ele desliza. Fica bom pra você passar make, sabe? Ele cobre bem. Esse aqui, ó. Já conhece? A Max Love. Esse aqui, ó. Vegano. Procure, viu? Na sua cidade. Também gosto muito desse Prime Prata. Favoritando ele. Usei. Batões que eu estou, o batom que eu tô usando essa semana. Hum. Esse aqui. Essa junção desses três. Três cores aqui, ó. Diga as cores, mulher. Oh. Deixa eu enxergar o bico, viu? Esse uva Merlot. Bem fortão, assim, ó. Primeiro que eu passei foi esse. Uva. Mais esse aqui, da Mahogany. Lily. Tá vendo? Chega a pegar um pouco aqui, ó. Lily. E mais essa misturadinha aqui, ó. Esse. Tá vendo? Esse douradinho aqui. É isso, pessoal. E aí, hein? Comente aí. Se nós usamos alguma coisa em comum. É. Como é que tá a sua vida? Eita. Hoje não teve momento de reflexão, não. Tava tão inspirada aqui. Eu cheguei tão inspirada. Eu ia falar sobre isso e sobre isso e sobre isso. E nem falei, pessoal. Mas. Eu dei pra você, olha. Use suas coisinhas, sabe? Claro que você usando, né? O autocuidado. Quando a gente faz assim, olha. Pratica o autocuidado. Não quer dizer só você passar creme no pulso, não. Sabe? Passar creme. Usar creme. Mais creme. Se hidratar. Cuidar da sua unha e tal. Né? Olha mesmo. Tá acabadinha o futebol. A gente não fala só disso. Quando a gente usa autocuidado, a gente fala de tudo. Da sua saúde mental, sabe? De atividade física. De você se afastar do que lhe faz mal. Tudo isso é você fazer. É você praticar o autocuidado, viu? Principalmente a sua saúde mental. Não se deixe influenciar pelas opiniões, viu? Essa semana eu tava conversando com a minha filha Mari sobre, né? É, como é? Narcisismo, né? Tudo hoje em dia, essa palavra narcisista. Essa palavra agora virou moda. Todo mundo, ai, mãe narcisista, filho narcisista. Ô, pessoal, nada mais é do que egoísmo, né? Que antigamente dizia, essa pessoa é egoísta. Então, hoje é tudo. Aí modinha, sabe? Ela tava assim muito, minha filha Mari, ela vê muito internet, né? Então, eu já disse a ela, minha filha, você tem que filtrar o que é melhor pra você. Que é bom você assistir. Nem tudo. Tem certas palavras, certos discursos hoje em dia que viraram modinha. É chique você falar, sabe? Se você não falar tóxica, uma pessoa tóxica, narcisista, não sei o que, não sei o que. Se você não falar o discurso da modinha, você tá fora, você tá ultrapassada. E não é isso, pessoal. Nós devemos sim ter nossa autenticidade, sabe? Nós devemos sim ser únicos, exclusivos. Por que você precisa entrar nessa, ser igual a todo mundo? Não, seja você, seja autêntica. A autenticidade hoje em dia tá muito na moda. O discurso, o discurso ensaiado, né? Aquela coisa assim, padrão. Mas não, pessoal. A autenticidade, eu acho que a autenticidade é muito mais importante, entendeu? Ser autêntica. Seja sim diferenciada. Por que não? Não, mulher, porque se eu for diferenciada, eu não vou conseguir inscritos, né? Eu não vou me encaixar no padrão aqui do YouTube. E daí, amiga, as pessoas que você conquistou, tá ótimo. Olha, eu tenho poucos inscritos, né? Eu não fiquei famosa aqui. Eu não tenho muitos inscritos, mas os inscritos que eu tenho são de qualidade, são fiéis. Entendeu? São as mesmas pessoas sempre que estão comigo. Olha só, faz tempo que eu tô aqui nesse YouTube. E as carinhas que estão comigo desde muitos anos atrás, dois anos, sei lá quanto tempo faz que eu tô por aqui, são as mesmas pessoas. Elas não vão embora. Elas vão assim. Pode até, por exemplo, não é toda semana, né? Que eu vejo aquele comentário. Mas eu sei que elas estão aqui. E muitas vezes se desaparecem porque estão com a vida delas, estão com algum problema, né? Tá fazendo curso. Teve uma aí que falou que o pai ia fazer uma cirurgia. Então, se vocês vão embora, saem assim às vezes, é por consequência da vida. Mas estão todos por aqui. Entendeu? Então, é isso, pessoal. A gente tem que ter responsabilidade com nossos inscritos. A gente tem que ter coerência no que a gente fala. Sabe? Essa semana, tava conversando com uma amiga minha sobre isso. Uma menina aí no YouTube que tinha muitos inscritos e tal. E de repente a menina saiu. Ó, não deu satisfação. Prevou o canal, fechou e tal. E voltou, fez um vídeo agora voltando e tal. Ó, não procuro saber sobre mim. Não, não me importa. Ó, filha. Tu tem tantos inscritos, né? Aquela pessoa já tá acostumada contigo. Aí tu volta. Ó, lhe deixe de carência afetiva. Não é assim, né? A gente tem que ter gratidão pelas coisas, pelas pessoas que a gente conquista. A gente tem sim responsabilidade. Nós não temos aquela responsabilidade afetiva com aquela pessoa. Uma pessoa cria vínculo com você. Então, eu sou muito grata. Os meus inscritos, sim. Sabe? São poucos e tudo. Mas eu sou muito grata ao Senhor. Eu, por mais que se um dia eu precisar sair daqui, desse YouTube, deixar o meu canal. Jamais eu vou sair assim de repente. Se não é justificativo, não, pessoal. Eu não sou ingrata. Entendeu? A gente tem sim que dar uma satisfação. Eu acho que a gente tem que se sentir acolhida, sim. Qual o problema? Ai, tô sufocada com tanto carinho. Que é isso, minha gente? Como é que a pessoa se sufoca com carinho? Né? É isso. Não vou citar nome, não, viu? Mas se você detectou, por favor, não. Comente aqui, não. Bota o nome da criatura aqui, não. Porque não foi só ela que fez isso, não. Tem outra aí grande também que já apareceu. As pessoas iam... Ah, me esquece! Me esquece! Eita, o momento de reflexão já entrou aí, essa polêmica. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo. Bye, bye!